KROX GAMES Salve galerinha da KROX GAMES Estamos juntos novamente para mais um vídeo Eu sou o KROX e hoje nós vamos de Pokémon Stadium de Nintendo 64 para mais um vídeo Vamos aí na Copa Principal na Great Ball League Vamos enfrentar a segunda batalha contra o Rocket É isso aí, ele vem com os Pokémons aí muito bons Então antes da batalha, antes de escolher os Pokémons, deixa aquele like esperto Não se esqueça, inscreva-se no canal e também acione o sininho para ficar ligado em tudo Nós vamos postando que a gameplay está irada demais O Pokémon aqui é Pokémon né, quem gosta gosta Vamos lá então, ele tem aqui Pokémon Psico, Pokémon de Água, Pokémon Venenoso É bem variado o Rocket aqui Eu vou começar com o meu Persian Tá galera, vou começar com o Persian Ele veio de Muck, cara É, veio de Muck aí Muckzinha é chato de enfrentar, tá? Deixa eu ver o que eu posso usar aqui contra o Muck É cara, não sei o que eu uso contra ele não Muckzinha aí tem 360 de life É complicado hein, complicadinho Vou trocar de Pokémon, é mais fácil Vou voltar aqui com o meu Persian Vou jogar o meu Dugtrio É, meu famoso Dugtrio aí O Muckzinha usou pancada, vamos ver o que vai acontecer Tirou aí um pouquinho de life Beleza, não tirou muito não, mas não é o suficiente Vamos ficar preocupado né Beleza, vou usar aqui o buraco Show de bola né O Kavar, ele usou defesa acida Aumentou aí a defesa consideravelmente Palavrinha chata pra falar né Doada Vamos lá, Dugtrio usou o Kavar Vamos ver quanto de life, humm, é super efetivo Muito bom, tirou metade aí Quase metade do PV do cara Usou defesa acida de novo Olha só, usou mais uma vez a defesa Vai ficar mais forte aí, quem sabe que vai ter uma porrada Então com Dugtrio aqui, vamos usar de novo O Kavar Show, foi para o buraco Usou a pancada, vai errar Maravilha E nessa próxima pancada aí Vamos tirar o life desse Muck Podia ser um golpe crítico né Se for um golpe crítico leva ele Mais um super efetivo Olha só a defesa muito forte, tirou pouco Tirou bem pouco tá Usou pancada, vamos ver Ainda tá bom Ainda tá bom Ainda tá bom A batalha tá interessante O Muck tá resistindo Beleza, assim que eu gosto Gosto da batalha difícil de jogar Show de bola, vai usar o gritar Mas não vai afetar o meu Dugtrio Porque ele está no buraco É isso aí Agora vamos ver né Se tem que tirar um Vai ser super efetivo Mas tem que ser um golpe crítico Aí tira o resto do life do game Super efetivo, vou lá Tirou cento e pouco só E vai tomar a pancada Se ele der um golpe crítico na pancada Leva o meu Dugtrio Beleza, não levou E agora sim Eu vou levar esse Muck desse cara O pokémonzinho difícil de matar hein Mas vamos lá Usou o cavar Vai se esconder Ele vai usar a pancada Vai errar Errou Falhou Falhou E agora é a hora de levar O Muck pro sal Vamos lá Mais uma pancadinha E tchau Tchau Muck Foi bom Enquanto durou A liberdade Sayonara Tchau Vamos ver quem que ele vai jogar agora né Quem que ele vai jogar agora Ele tem uns pokémons aí bons pra jogar Jogou Poliwatt 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 2 O nome do pokémon dele É um pokémon de água Pra mim é muito ruim tá galera Como eu sou pokémon de pedra e de terra né Vamos jogar um ataque a areia aqui Aí é beleza A precisão foi baixada Usou amnesia Beleza Aumentou o especial dele Se não dá um dano de raia né Vamos aqui de novo Tentando é Fazer ele coisa mas O T já tá em coisa Vou jogar o pokémon aqui Acho que vou voltar com o persian Deixa eu ver se vou voltar com o persian Acho que é melhor voltar com o persian Eu tô com o Dragonite também Dragonite também seria boa aqui Vamos de persian Que é melhor Vamos lá meu persian Usou amnesia de novo Aumentou o especial novamente O especialzinho dele Não que ele der a pancada Vai ser tenso Vamos usar o Trovão então Com o persian Se pegar e der golpe crítico Já era Toma Super efetivo Talvez não ataque muito bom Deixou ele paralisado Isso é ótimo Ele vai usar o que? Amnesia de novo Aumentou de novo o especial O cara já aumentou 3 vezes o especial dele Aparecendo o Goku Carregando a Dikidama Demora pra caramba Pra soltar Vamos lá Trovão E falha Não acredito que falhou o ataque Ele erra o ataque Olha o raio de bolha Vamos ver quanto vai tirar de life Falhou o ataque dele Maravilha Carregou 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 E falhou Isso é bom Show Mais um Trovão Toma ali Super efetivo e golpe crítico Já era Super efetivo e golpe crítico É uma combinação perfeita Tchau Poliwatt Foi pro pau Agora vamos ver aqui Quem que ele vai jogar Tem que jogar um Pokémon legal Jogou o Koffing Koffing Vermelho ainda Que loucura Um Koffing vermelho É interessante Pokémon podia ter cores diferentes mesmo Mas seria interessante Ter Pokémon de cores diferentes Tomou um Trovão e tirou metade Praticamente metade Faltou um para tirar metade Usou um ataque simples Não arrancou muito dano Pouco dano Sem problema Vamos de Trovão de novo Vamos de Trovão de novo E da outra separada no Koffing Ele se mata agora, falhou o ataque, não acredito cara, é esse o que eu não gosto, ataque falhado Boa, tomei o dano Vamos lá, mais um turno Gol de hiper raio agora, toma o hiper raio, maluco Falhou o ataque, não acredito cara, dois ataques falhou seguidamente Aí é sacanagem, agora meu persian vai carregar né É brincadeira um negócio desse É incrível, vai carregar meu persian agora, que está sem energia Vai recarregar E o bicho vai usar o que, tela de fumaça Isso ai, tela de fumaça A precisão do meu persian diminuiu, sem problema, já estava errando os golpes, imagina agora Vou de mordida então, porque mordida é mais fácil de acertar Vai lá, peça, toma minha mordida, tirou um pouquinho, mas pelo menos tirou PV O que ele vai jogar agora, usou investida, investida é um golpe muito fraco Não tira nada, beleza Vamos para o ultimo golpe aqui galera, acho que agora é o ultimo né, tem que ser Tem que ser o ultimo Para a gente poder vencer esse rocket, foi até demoradinho tá, foi até demoradinho Essa partida, toma golpe crítico, já era o KOF E é isso ai, mais uma batalha vencida Quem não viu a outra batalha que eu venci, vou deixar um cardzinho aqui no final, beleza? Olha ó, perfeito ai, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! Tchau! E aí